Rapaziada, chegou a hora de reagir a um vídeo que eu tenho certeza que muita gente vai querer assistir. Comparação de FIFA 23, nova geração, com E-Football 23, o antigo PES. Na verdade, o novo PES, né? O PES é... Enfim, vocês entenderam, tá? Deixa o like e vamos ver o que a gente tem aqui. Iluminação, né? Pô, não tem jeito, né? FIFA é muito na frente, tá? Na questão de iluminação, ó, se liga, né? O FIFA tem sombras bem detalhadas. Enfim, gráfico do FIFA realmente tá muito bom. FIFA 23, nova geração. FIFA 22, nova geração já foi bom, mas 23, nova geração tá ainda melhor. Se você jogar no console novo aí ou no PC, na sua frente, no monitor legal, você vai ver o que eu tô falando, mano. O gráfico realmente é um absurdo. O E-Football, o jogo é de graça, né? Tem esse ponto. Mas, cara, se a gente pega o PES 21, tinha um gráfico muito bom já, né? Mas aí a Konami se enrolou, fez um monte de besteira com o E-Football. E o gráfico tá assim. Melhorou já bastante desde o lançamento. Mas se você compara com o FIFA, você vê que modelagem no FIFA é melhor. Tudo, né? Texturas. Ó. Uniforme mexendo bonitinho. O uniforme do PES tá meio estranho ali, comparando com o do FIFA. O gramado do PES até que tá bonito, né? Mas, ó, se a gente compara sombra e tudo mais, o conjunto do FIFA tá melhor. Aqui, a questão da face do jogador. Temos o Messi. O Messi ficou muito bom. Essa foto que tá aqui, que vocês estão vendo, não tá tão boa. Eu mesmo tirei um print no meu Twitter lá. Cara, a face do Messi no filme de três foi mudada. E tá incrível, tá? Tá muito boa. Essa aqui realmente não ficou muito legal. Temos o do PES aqui. Qual vocês preferiram? Comentem aí, beleza? Arnold. O Arnold no FIFA. Parece que a textura não tá tão legal. Do eFootball até que tá, mas acho que no geral o do FIFA ficou melhor, assim, parecendo mais o Arnold mesmo. Animações. A batida da bola. A graminha saindo. A bola amassando. Isso já tem desde o FIFA passado também. No eFootball não rola isso, né? Tem nem uma graminha saindo ali, cara. A bola suja, pelo menos. A bola suja. Mas a textura da bola tá bonita no eFootball também. Mas aí, olha, irmão. Aqui a comparação é absurda, né? Chuteira tá mais bonita. Textura da bola tá mais bonita, né? Tem o detalhe da bola amassar. O gramado do FIFA melhorou finalmente nesse FIFA 23. Mas até que o gramado do eFootball eu acho bem legal. Como vocês estão vendo aí, né? Ah, o cabelo nem se fala, né? Não dá pra comparar, infelizmente, mano. Eu sei que tem gente que vai falar assim, nossa, mas só fala bem no FIFA. Fala mal do eFootball. Cara, meu maior desejo é que a Konami faça um baita jogo de eFootball. Porque eu adoro o PES. Eu faço rumo esse lado do canal aqui e eu adoro a franquia, cara. Eu torço pra que eles consigam trazer o melhor pra gente, né? Essa é a verdade. Mas no momento o FIFA tá na frente nessas questões aí, ó. Pelo menos tem a tatuagem ali no eFootball também do Messi, né? Ó. O ambiente do estádio. A numeração tá um pouco diferente, mas eu acho quase uniforme, né? Nossa, aqui deu pra ver que o FIFA tá com a iluminação muito melhor, né? E a animação também tá mais legal também. A física. Tem a novidade que a bola pega na ponta do dedo nesse FIFA. Eu lembro quando eles anunciaram isso, né? Literalmente o goleiro pode fazer defesa na ponta da mão. Na ponta do dedo mesmo, né? Ponta da mão não, né? Ponta do dedo. E ali, ó. Ele... Cabelinho voando, tudo. Vamos ver agora no PES. A bola nem encostou. Só pra vocês terem uma ideia. A bola não encostou, mano. Bom, aqui... Sem comparação. Sem comparação aqui, mano. Salazinho. Do FIFA aqui. Tá muito bom. O The Futebol até que tá bom também. Nossa, aqui não tem comparação, né? Pelo detalhe do cabelo da barba, né? Muito mais bonito também. Esse... Esse... Sérgio Ramos aqui tá parecendo o Fernando Torres, mano. Sei lá. Mbappé carregando a bola. A eliminação do The Futebol no Mbappé, na cabeça dele até que tá bonita. Se liga. Mas aí, você olha no FIFA. O uniforme também fica bonito. Na cabeça, em tudo, né? O Gramadinho ali voando junto com ele. Mas que tanto arranca... Grammar esse Mbappé, hein? Vamos ver a noite. Comparação aí, ó. Qual vocês preferiram? Vamos ver. Acho que vai parecer lado a lado, ó. Do FIFA fica mais iluminado, né? O The Futebol parece que tá um pouco morto. A cor. Agora, Didier. E Futebol, Didier. Lado a lado. O FIFA também dá pra você mudar a cor do gramado. Também tem uma parada dessa, né? Você vai no menu antes do jogo e você pode mudar a cor do gramado. Animações. Cara, essa entrada aí ficou perfeita, né? Que o cara não entrou no corpo do outro. Toma. O jogador sentindo dor, reclamando. Ó o gramado ali. Nossa, gastou demais o gramado com essa entrada. Toma, Messi. Pra ficar ligado. Aí, aqui no Futebol Messi, deu uma caída de cara no chão. Vamos ver o Verratti agora caindo. Verrattizinho. Tomou na perna. Nossa, nem na bola acertou, hein? Pra expulsão, hein? As animações nesse quesito aqui. Trombadas, vamos dizer assim, né? No FIFA tá melhor também. Agora sujeira. Uniforme sujo, né? Jogadores em movimento. O Arnold com seus cabelos ali pulando. O do E-Football não se mexe, né? Também o E-Football acabou que é fechado o tempo todo, né? O do FIFA, ele tem umas expressões ali de bocas e olhos. Aqui é pela ação, né? Porque, mano, o E-Football não tem nenhum jogo completo ainda, né? Então, a gente tem pouquíssimas cenas de entrada em campo e essas paradas assim. Enquanto no FIFA tá bem mais legal, né? Tem a parada que entra com as crianças também. Mais física. Outra coisa que foi bem melhorada nesse FIFA foi a rede, né, mano? Inclusive, eu mostrei pra vocês. Eu sempre falo nos vídeos aí. E teve gente comentando também. Caramba, mano. A rede do FIFA 23 ficou muito boa. E é verdade, cara. Eles conseguiram fazer um negócio bem legal. Olha essa mission. Doideira, mano. Doideira demais essa rede do FIFA 23. Mandaram bem. Mandaram bem demais. E aí, a TheFootball. É, não tem comparação, né? Essa aqui foi lavada do FIFA. Mais texturas. Do FIFA parece mais nítido também, né? Aqui. O rosto do Verratti. FIFA e pés. O Alisson. O Alisson também tem o seu cabelinho que mexe. No FIFA. Mas olha, o TheFootball tá bom pra caramba esse rosto aqui do Alisson, hein? O rosto em si tá bom pra caramba. Acho que tá melhor que do FIFA. Tá muito bom. Donnarumma só de olho. Vamos ver aqui, ó. Donnarumma aqui de olho. Não tem bandeirão. Torcida paradinha, né? Assistindo o jogo. Lado a lado pra vocês aí. Pênalti à noite, manos. Agora dia. Isso é futebol. Beleza, acho que deu pra ver bem, né? Agora o FIFA à noite. E a cobrança do Ney também diferenciada, né? E de dia, né? Até os detalhes do uniforme parecem mais de dia. Muito da hora. E o Alisson ali só no aquecimento. Cara, esse vídeo aqui tá sensacional, né? O cara fez uma comparação muito boa, mano. Eu vou deixar o link na descrição, tá? No vídeo que a gente tá reagindo. Mas ele botou aqui umas cenas muito boas. O Nuno Mendes pediu a bola. Vamos ver se ele vai passar ou não. Só pra ver o goleiro mesmo, vendo essa visão, né? É questão da câmera ser um pouco diferente de um do outro, né? Mas assim, olhando no gráfico em si, iluminação. O gramado também, inclusive, tá mais bonito no FIFA. Ó, tem uma parada no futebol que é muito boa. Que é a textura do rosto dos jogadores, né? A captura que eles fazem deixa com uma textura muito boa. Se liga. Ó, Mbappé. Isso que o Mbappé é menino propaganda da EA, tá? Ó, nota que... Apesar de ter uns detalhes, tipo, muito da hora no FIFA, que é... Ó, dá pra ver meio que a barba foi feita, coisa assim. Algumas marcas no rosto dele. Mas você pega... A textura do rosto do e-futebol é muito boa. Na moral. Acho que o Mbappé tá melhor no e-futebol, inclusive. Neymar. Difícil saber qual tá melhor. Mas acho que o e-futebol tá um pouquinho melhor. Agora temos aí o Marquinhos nos dois jogos. Solão entrando. Movimentação dos jogadores. Cara, como eu torço pra Konami, sei lá, dar um upgrade absurdo nesse jogo aí, mano. Melhorar, soltar os modos de jogos offline. Trazer o... O... O velho PES de volta. Não trazer... Tipo, se continuar sendo o e-futebol que é, mas trazer o meu estrelato, o Master League, com um gráfico muito bom de ponta. Porque, mano, é uma pena, né? Como que tá o e-futebol agora, no momento. Isso que já melhorou bastante, né? Vocês lembram quando lançou, velho? Tava pior. Já melhorou bastante. Aí a cobrança de escanteio. Ó, esses detalhes que eu falo pra vocês. Notem, ó. Dá pra ver a barbinha aqui, ó. Ele fez a barba aqui do lado. Nossa, o Donnarumma no fim de três parece que engoliu uma bola, né? Quer dizer, tá com uma bola no rosto. Aí... Gameplay é até questão de gosto, né? Gameplay. Porque tem gente que prefere o e-futebol. Tem gente que prefere o jeito do FIFA. São diferentes, de fato, né? São bem diferentes. Eu consigo jogar os dois hoje em dia, mano. Eu consigo me divertir com os dois jogos, vai. Tenho jogado mais FIFA, mas... Eu gosto de jogar os dois. Bola rolando aí pros dois lados. E acabou o vídeo, rapaziada. Essa foi comparação de FIFA 23 e e-futebol 23. O que vocês acharam, hein? Vocês também torcem pra Konami melhorar o e-futebol. Chegar num nível absurdo, assim, de gráfico ao FIFA. E não só gráfico, né? Modos de jogo. Trazer os modos offline de volta. Enfim, o que vocês acham disso tudo aí? Comentem, beleza? Tamo junto e até mais.